Tô sempre escrevendo cartas que nunca vou mandar Pra amores secretos, revistas semanais e deputados federais Às vezes nunca sei se às vezes leva a crase Às vezes nunca sei em que ponto acaba a frase Você sempre soube, eu não sabia Toda frase acaba num riso de autoironia Você sempre soube, eu não sabia Toda tarde acaba com melancolia E se eu escrevesse sem com um S Ou escrevesse sem com um C Por acaso faria alguma diferença? Que diferença faria? O que você faria no meu lugar? Se tivesse pra onde ir e não tivesse que esperar O que você faria se estivesse no meu lugar? Se tivesse que fugir e não pudesse escapar? Você sempre soube, eu não conseguiria Quando a frase acaba, tarde tudo fica pro outro dia Você sempre soube, eu não sabia Toda tarde acaba em melancolia Às vezes não entendo o que você quer dizer Quando fica calada Você sempre soube, você sempre soube, eu não sabia Quando a frase acaba, quando a frase acaba Às vezes não entendo onde você quer chegar Quando fica parada É como ficar esperando Cartas que nunca vão chegar Não vão chegar com X Nem vão chegar com CH É como ficar esperando Horas que nos dão a passar Enquanto ficamos parados Andando pra lá e pra cá É como ficar desesperado De tanto esperar Olhando pela janela até onde a vista alcançar É como ficar esperando Cartas que nunca vão chegar É como ficar relendo velhas cartas Até a vista alcançar Você sempre soube, eu não sabia Você sempre soube, você sempre soube, eu não sabia Você sempre soube, você sempre soube, eu não sabia Você sabia Eu não Você sabia Eu não sabia Eu não sabia